Como baixar GTA 5 no porte de 1g de memória? No hospital, na sala de cirurgia... Mas aí, sai! Senta aí! Ô, né? Tá ocupado aqui! Hum, hum! Tu sai direito, menina! Mas desce, meu mandado não! Bato no risco, não tinha doença! Eita, que altura amaldiçoada! Minha inteira, eles não repassaram o dia todo de pegando fogo, viu? Começa a bichona aqui pra aliviar! Eita, que altura do dia! Gomininho! Rapadurazinha, né? Membro daquelas que dá diabetes? Se não for aqui, não dão, eu nem como, meu filho! Essas bichona aí que é bobo da banda zona dela aí! Aê! Cuidado, que tá grudenta! Ô, belezura! É boa garapa zona de rapadura! Do valor demais, né? Hum, hum! Minha jujuba com meu big big são nunca atrás, né? Olha, este moral passou a manhã todo dia no diabo deste celular! Não se der nenhum trabalho de comer, viu? Então, a moeda pode mesmo de ficar nesse celular e não comer! Eu tô pra arrancar essa posta zona aqui! Pá, poca na cabeça dele! Hum, hum! As mares, né? Ei, doidinho, bote tá corrido até aquela ribanceira ali, voado! Vambora! Quem perder já sabe, né? Tem que beber aquela grota ali, ó! Aquela lama réia! Poxa, tu tá muito alascado que tua réia perdeu! Vambora! Eita, que entura do diabo! Abomente! Ei, tu vovô chegou! Ele vai brigar contigo, tá na bicicleta dele, ó! Hã! Mas, motogênia, vocês já deram fé no diabo da bicicleta réia que eu guardei! Não foi, bandifilis? Não, vô! Peguei só pra mandar um pouquinho réia aqui! Tu passou por onde pra essa bicicleta réia aí? Ela tá dentro do chiquete da galinha! Ela tá toda churra de bosta! Vai poder de casa, vovô! Mas ela não tá suja aqui, não! Hã! Desconjou, menino! Vou já reparar se tem tiros na casa de merda, imoral! Demora ainda! Eita, doidinho, ó! Tem um pilô de merda empedurado no pneu de trás, ó! Se fosse tu, ia na próxima esconderijo! Ligeiro! Hã! Tinha o buraco, doido! Ô, menino, imoral! Eita, já me tiros na casa de merda! Se ele arrasta meu pau, vai espapar a carne na cabeça de vocês! Eita, show! E, pô, bita ali de rosa! Se o vovô me disse que o bicho fez sem tirar o cabelo, tu tá aí lascado, bichinho! Você ainda vai pintar, cara! Ainda vai pintar esse bichinho aqui de rosa! Hã! Uma só essa! Coi na paixão de cabelo abaitão, lá dá isso aí, hein, menino! Ai, minhas duas caixas pra parar esse diabo aí! Vai! Começar, meu Deus, ô! Ó, é bem feito! Mas será o benedeto, rapaz! E tu sai deste sol, imoral! Você já tá marrom! Hum, hum! Tá fazendo é frio, hein! Eita, pintura do diabo, menino! E minha jujuba com o meu Big Big que não trouxe, não! Hã! Eu gosto de Big Big, filha, merveio com farinha! Eu tô só essa bicicletazona que eu achei boiando naquela grota joia linda! É, é boazinha, bichão! Dá mesmo pra trocar as peças dela pra uma rapadora? Hã! Essa bichão daqui eu vou trocar pra um fardo de Brahma por mais! Pra passar a semana bebendo! Hã! Fardozinho de Brahma não dá nem o cheiro pra ti! É a mamontagem que eu fiz aí, ó! Não, eu vi essa mamontagem mais cedo aí! Eu tô pra bagaçar essa bicicleta no pé da jureia dele! Como hackear o polo num poque de ter moeda infinita e desbroquear as roupinha? Hã! Ei menino imoral, olha o diabo desse celular e vai almoçar! Come? Hum hum, vai começar, não quero almoçar não! Como juntar botinha pra ele ter um filho? Eita, pintura do... Hã! Boa menino! Hã! Essa pintura eles são nevão pra cachoprega porque Deus é poderoso, viu? Olha a mamontagem sem remaluzida aí ao dia todo e no diabo deste celular! Hum hum, ou nem? Moção, olha, eu sou infeliz, só até vai chegar no meu celular, não tá? Não, não é o seu não! Basta merda aqui, moral! Infeliz da última vez, encheu o meu celular em rede de vírus, quer encher de novo! Hã! Fora esse negócio de vírus, até no celular esse Coralabob está metendo! Não, papai, isso aqui é a marmotagem que ele fica estalando aqui! Ih, lacração perdida, hein? Vou tomar a ver ele burinar aqui de novo! Mestre, pato, vê se eu não te adoeço! Essa farinhazinha aqui, papai, pra me bagaçar nesse mamão! Quando ele ficar bêbora, eu vou pegar de novo? Pode ler rápido! Isso pode comer senão, pato! Toca esse pato no pé da tua joelha, infeliz!